Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Dércio Terror e é com enorme satisfação que a gente inicia o nosso curso de discursivas para o TJDF. Esse vídeo é um complemento da nossa aula demonstrativa em PDF. Aqui eu vou demonstrar para vocês alguns erros. Eu listei 10 erros gramaticais que têm comprometido as discursivas por aí. Então é bom a gente ficar ligado neles. E eu vou lançando, ao longo do tempo, eu vou lançando também alguns vídeos com mais 10 erros e tal. Outra coisa, eu também vou lançar vídeos sobre comentário da primeira correção, da segunda correção. E eu peço a vocês um enorme carinho, eu peço a vocês que se a gente de repente atrasar um, dois dias na correção, saibam que a gente está fazendo isso porque o critério está sendo realizado da maneira comedida. Para evitar aquela coisa de tem que postar logo, tem que postar logo, acaba passando desavidadamente um erro que a gente não pode deixar passar. Então, é justamente para a gente tentar passar para você o melhor material possível, é que a gente vai fazer sempre isso com bastante critério e postar para você. É lógico, a gente vai postar sempre, vai procurar postar sempre na data regulada. Assim como vocês, alunos, terão um prazo estipulado ali a partir de tal dia para postar para a gente, a gente também vai dar esse direito de postar às vezes, pode acontecer, de postar às vezes com dois, três dias e a gente coloca tudo. Por quê? A gente também está tabulando toda a pontuação de vocês. Para quê? Quando eu fizer a primeira mensuração, um vídeo sobre correção, da correção, aquilo que chamou atenção na primeira correção, eu já vou falar para você como é que está a média da turma, como é que está a nota da turma. E aí você vai começar a perceber, opa, a minha nota está boa perante o nível da turma, a minha nota está um pouquinho abaixo, eu tenho que melhorar. Então, tudo isso está sendo feito com bastante critério para que você se dê muito bem na prova, tá legal? Outra coisa também interessante, eu queria chamar a atenção aqui, aquele aluno que quiser deixar o texto dele disponível para os demais, para a gente comentar em vídeo, é só ele disponibilizar para a gente, afirmando isso no fórum, aí eu entro em contato com o aluno e eu peço autorização formal para ele. Ele é autorizando formalmente e não há problema algum, a gente disponibiliza aqui para os alunos, chamando a atenção, o que ele fez aqui, que deu muito certo, aqui também que deu muito certo. Eu acho que compartilhando é muito interessante para o nosso aprendizado também, né? E eu acho que isso é interessante. Ok? Se você quiser ver então a sua redação aqui no vídeo comentado, tirou a nota máxima, beleza. Errou pouca coisa, não tem problema não. É só falar com a gente e a gente disponibiliza para todo mundo, tá legal? Isso sempre com fins didáticos, é essa a nossa ideia. Bom pessoal, então a gente parte para a tela para traçar então esses 10 erros gramaticais que tem tirado o sono de algumas pessoas. Tudo bem? Comigo na tela. Bom, a primeira coisa que a gente tem que notar aqui é o cuidado com a contração. Contração. O que que vem a ser a contração? Quando você tem preposição mais artigo ou pronome. Por exemplo, falei dele. Olha, falei dele. Falei da Antônia. Olha, falei da Antônia. Por exemplo, aqui ó, eu tenho uma contração natural. Eu posso utilizar. Quem fala, fala de alguém. Então, dele, objeto indireto. É um termo preposicionado. Então, pode haver a contração sim. Eu tenho a contração da preposição de, mais o pronome ele. Aqui, eu tenho o objeto direto. Falei da Antônia. Objeto indireto, né? Eu tenho a preposição de, mais o artigo a. Contração da. Como são objetos indiretos aqui, ó. A contração é obrigatória. Tem que ter a contração sim. Porém, não pode haver contração diante de sujeito. Por quê? Sujeito não é termo preposicionado. A Antônia é uma pessoa legal. Eu não posso falar da Antônia uma pessoa legal. Concorda? Ele é uma pessoa legal. E dele uma pessoa legal também não dá. Então, diante de sujeito, eu não posso deixar uma contração acontecer. Ô, terror. Por que isso? Porque o sujeito não é termo preposicionado. Acontece que, às vezes, você tem uma preposição iniciando uma oração subordinada substantiva objetiva indireta, por exemplo. Uma oração subordinada substantiva completiva nominal, por exemplo. Uma oração subordinada adverbial, muitas vezes, ela vai ser iniciada por uma locução prepositiva com apesar de, por causa de, por exemplo. Então, tem preposição iniciando a oração, mas não é preposição do sujeito, porque o sujeito não é termo preposicionado. E a gente tem um exemplo aqui. Um exemplo que eu vou te falar, sem colocar aqui no quadro, é o seguinte. Está na hora, está na hora de a gente ir embora. Eu vou falar, está na hora da gente ir embora? Ela falou da gente. Ah, o da gente, objeto indireto, eu posso contrair. Pode haver essa contração aí, D mais A. Tudo bem. Agora, a gente ir embora. Quem é que vai embora? A gente. O sujeito é a gente. Não pode ser o da gente. Concorda comigo? Então, o correto da pronúncia é, olha aqui embaixo aqui, veja comigo aqui. Está na hora de a gente ir embora. Viu aqui? Viu aqui? Tranquilo? Ok. Está na hora de. Por quê? De a gente. Não pode haver contração, porque a gente é o sujeito. O sujeito não pode ser precedido de contração, de preposição mais pronome, preposição mais artigo. Não pode. Rapaz, está na hora da onça beber água. Está na hora da onça beber água? Não. Está na hora de a onça beber água. Porque quem vai beber a água não é da onça? É. A onça está na hora de a onça beber água. Então, esse de a onça beber água é uma oração subordinada e substantiva completiva nominal. Ela é preposicionada obrigatoriamente. E tem um sujeito nessa oração que não pode ter aí uma contração. Aí é que entra o problema. Porque muita gente acaba deixando essa contração aparecer, a banca vai lá e tira o ponto do candidato. Você não vai vacilar com isso. Está ok? Então, presta atenção aqui. Está vendo só aqui? Muito cuidado com isso. Então, não pode haver a contração. Beleza? Voltando para o quadro. Vamos lá. Olha o exemplo que eu coloquei para você aqui. Esse aqui é um exemplo de um candidato que foi penalizado. A lei das licitações foi um avanço inestimável para o cidadão e importante instrumento para uma maior transparência dos gastos públicos. Aí eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva. Apesar dessa legislação necessitar de uma atualização profunda. Apesar dessa legislação... Vem cá. Quem é que vai necessitar de alguma coisa? Essa legislação, não é? Então, essa legislação é o sujeito e não pode haver, então, essa contração aqui. O correto é, apesar de essa legislação necessitar de uma atualização profunda. Ficou tranquilo isso daí, né? Ok. Vamos partir para o dois? Cuidado com a... Ah, rapaz. Isso daí é direto. Então, eu sempre coloco. Rapaz, eu acho que é toda a aula demonstrativa minha. Com o vídeo, eu mostro que a gente não pode errar nessa regência. A banca já fica no catacata. Eu quero ver... Tem verbo assistir aí, aí vai querer catar, né? O verbo assistir, na ideia de observar, de ver algo. O verbo visar, na ideia de almejar, né? Então, você visa ao cargo público. Eu não viso o cargo público, tá? Então, o verbo visar, na ideia de almejar, o verbo assistir, na ideia de ver, eu assisto ao filme. Eles são verbos transitivos indiretos, então, regem a preposição A, tá ok? VTI mais A. Então, olha só. Aqui, ó, a população assiste atos de violência? Não. Ela assiste a atos de violência. O papel do legislador visa o estabelecimento da democracia? Não. Ele almeja isso, né? Ele tem por objetivo. Visa ao estabelecimento da democracia. Cuidado com isso, tá ok? Aqui, agora tem o inverso. Nesses dois aqui, que são transitivos indiretos, a gente acaba colocando transitivo direto. A linguagem popular acaba colocando como transitivo direto. Não pode. E aqui, o verbo implicar e o verbo acarretar é o contrário. A norma culta, ela mostra pra gente que o verbo implicar, na ideia de trazer algo como consequência, uma relação de causa e efeito, não admite preposição EM. E na linguagem coloquial, muita gente usa. A retirada do amparo social implica a perda de votos. Não é implicar na perda, é implicar a perda de votos. Eles, esses dois verbos aqui, eles são transitivos diretos, tá? Uma coisa acarreta outra, ela não acarreta noutra. Não pode. E aí, na linguagem coloquial, a gente percebe, muita gente falando que implica nisso, acarreta nisso. Não, tem que ser transitivo direto. Então, a gente tem aí as formas erradas e a gente agora corrige. A forma certa é essa daí. Assiste a atos, visa ao estabelecimento, implica a perda, acarreta pouco desenvolvimento econômico. Cuidado, anota essas palavras, porque você vai usar na sua discursiva essa palavra. E aí, você não vai vacilar na regência dessas palavras, tá ok? Lembrando, a banca fica no catacata para achar isso daí. Cuidado, hein? O terceiro é o seguinte, olha lá. Cuidado com a crase, né moçada? A gente tem que tomar muito cuidado com a crase. Então, primeiro a gente tem aí a seguinte ideia. Aí vem um detalhe. Para haver crase, eu tenho que ter a fusão de dois As. Fusão de dois As. Então, eu tenho que ter um A preposição, vai ser exigido por um nome, por um verbo. E o outro A, que aí nesse A pode ser um artigo, que vem antes de um substantivo feminino. Pode ser o A pronome demonstrativo reduzido, A, que significando aquela, por exemplo. E também podem ser os pronomes demonstrativos, aquela, aquilo, aquele, porque são iniciados pela vogal A. Então, a gente tem aí a ideia da crase, a estrutura da crase. Não podemos esquecer também o pronome relativo a qual. Então, se eu tenho a preposição A mais o pronome relativo a qual, eu posso também ter crase. Eu vou ter crase na realidade, né? Tranquilo. Então, olha só. A nossa estrutura, olha só. Aqui, olha só a estrutura. Eu tenho a preposição A, viu aí? Eu tenho o artigo A, A, viu aqui? Tranquilo. Mas vem cá. Eu tenho que ter um verbo que exija, um nome que exija essa preposição A, que está aqui, ou, eu também tenho que tomar cuidado, que eu tenho que ter também, não é só o O, eu tenho que ter também um substantivo aqui, um substantivo que vai admitir esse artigo A. Primeira coisa. Aí vem essa ideia que eu coloco para você aqui no quadro. Eu tenho o verbo obedecer, que é transitivo e indireto. Ele exige a preposição A, né? Eu tenho logo em seguida um substantivo lei, por exemplo. Ah, então escreva aí, olha lá. Veja aqui, acompanha comigo aqui. Eu tenho o verbo obedeço a lei. A expressão aí, obedeço a lei. O verbo obedecer, está aqui, é transitivo e indireto. Ele exigiu a preposição A. Tranquilo? Beleza. Eu tenho o substantivo lei, que admite o artigo A. Está aqui. Beleza. Então, o resultado disso é o quê? É a fusão, a crase, acerto indicativo de crase nele. Tranquilo. Porém, vamos voltar para o quadro. Eu também tenho lei substantiva aqui. Eu também tenho o verbo obedecer aqui. Tranquilo. Mas, o que você vai observar? Não existe mais o artigo A. Por que eu não tenho o artigo A mais? É só a preposição regida pelo verbo obedeço. Porque eu tenho o artigo indefinido, uma. Se ele indefiniu, eu não tenho o artigo definido A. Eu tenho o pronome indefinido, qualquer, toda, cada. Se eles indefinem, eu não vou ter o artigo definido A. Tal, esta, são pronomes demonstrativos. Então, o tal e esta não são precedidos do artigo A. Porque eles já vão determinar o substantivo e não vão precisar de um artigo para isso. Por isso, então, quando nós temos essas palavras que são as mais usadas, por exemplo, na parte objetiva da prova, eu não posso ter crase nesse caso aí. E você também não pode vacilar, como aconteceu aqui com o candidato. As situações que permitem aos países recorrerem, quem recorre, recorre A. Ele muito bem viu que o verbo recorrer exige a preposição A. Medidas, olha só, é um substantivo plural. Se tivesse artigo aí, deveria ser o A. E outra coisa, não pode haver o artigo A aí, porque eu tenho o pronome demonstrativo essas, que não permite ser precedido de artigo A. Por isso, então, basta você tirar, ó, tirar aqui esse artigo. Só isso. Então, tirou ali esse acento indicativo de crase, eu tenho apenas a preposição. É essa a ideia. Tá ok? Então, muito cuidado, porque costuma muita gente perder ponto de bobeira por causa da crase, né? Coloquei aqui algumas ideias, tá? Eu fui pegando aleatoriamente algumas expressões de alguns candidatos e tal. A expressão denotativa de inclusão bem como. Por que eu chamo a atenção disso daqui? Peguei isso daí, inclusive, porque a banca foi lá e tirou ponto desse candidato. Eu não posso colocar vírgula após o bem como. Eu coloco antes, tá? Eu coloco antes. Se eu quiser também. Depois eu não posso colocar. Então, muito cuidado com isso. A gente não deve colocar essa vírgula depois do bem como, tá ok? Essa é a forma certa. Vamos à frente. Não pode haver vírgula após conjunções, moçada. Essas conjunções, aí eu vou confirmar aqui, que são as conjunções subordinativas. E outra coisa. Somente as conjunções, a gente vai ver nos próximos vídeos, somente as conjunções coordenativas adversativas e as conjunções coordenativas conclusivas admitem serem seguidas de vírgula. As demais, não. Então, a conjunção subordinativa, ela não admite a vírgula. Como está acontecendo aqui no quando, como está acontecendo aqui no enquanto. Eu não posso colocar essa vírgula depois aí. Muito cuidado com isso, ok? Antes a vírgula pode acontecer, não tem problema algum, tá? Nas próximas, nos próximos vídeos a gente vai comentar sobre isso. Quando ela vai precedir, vai ser precedida aí de vírgula. Quando você vai inserir uma vírgula antes dela, tá ok? Cuidado com a pontuação diante de locuções adverbiais. É o adjunto adverbial. A gente vai contar na nossa aula, a gente vai falar muito sobre isso. E a gente também vai sempre chamar a sua atenção. Tem três palavras. Eu tenho o adjunto adverbial antecipado, essa locução adverbial aí, antecipada. São três palavras ou mais, coloca a vírgula, cara, obrigatoriamente. Pronto, não vai ter problema nenhum. No atual cenário internacional, vírgula. Eu tenho que colocar a vírgula aí. Os países têm empreendido, eu tenho a ciência censada, tá ok? Então coloca a vírgula quando eu tenho uma locução adverbial deslocada. Olha lá embaixo. Entre as práticas desleais que ensejam defesa comercial, olha só, nesse caso aí, ele colocou, até digitei para você, porque ficou meio apagado, né? Então, olha só o tamanho dessa estrutura adverbial antecipada. Tem que colocar vírgula, pessoal. Isso chama atenção da banca, não pode deixar. Outra, cuidado com a pontuação, ainda, né, diante de locuções adverbiais, no âmbito do Mercosul, vírgula. A gente não pode deixar sem vírgula, não. Essa é a forma correta. Cuidado com isso. Não chama atenção do examinador quanto a problemas gramaticais. deixe-o ligado, basicamente, na parte de conteúdo, que é ali que você vai ganhar desse cara. Vamos à frente. Cuidado com a pontuação ainda. Olha lá. Nós temos, então, agora o intercalado. Nós vimos a locução adverbial antecipada, vírgula obrigatória, porque a gente considerou ali quatro palavras como grande extensão. E vai considerar mesmo. Na discursiva tem que ser assim. Três, quatro palavras, é de grande extensão, já coloca vírgula e pronto. Aqui, se você intercalou, cara, olha só. Pois, segundo o artigo tal, 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 tal. Dupla vírgula obrigatória. Então, aqui tem que ter uma vírgula. Por isso que a gente colocou aqui para você observar, ó. Dupla vírgula obrigatória. Cuidado. Orações adverbiais. A gente tem que ter muito cuidado diante de orações subordinadas adverbiais. Olha só. A mesma estrutura que a gente viu da locução adverbial. Quando antecipada, vírgula obrigatória. Quando intercalada, dupla vírgula obrigatória. Eu vou ler para você. Informa também o CTN que... Vem cá, o terror. O que ele informa? Se a autoridade iniciar a fiscalização antes de iniciar do prazo decadencial... Ele colocou uma vírgula aqui. Olha só. Ele colocou no final. Por que ele não colocou no início? Isso é preconceito com o início. Não pode, não. Eu tenho que colocar uma vírgula ali para iniciar a oração subordinada adverbial que está intercalada. Eu tenho que colocar dupla vírgula. A gente não pode vacilar com isso. Ok? Muito cuidado. Vamos à frente. Cuidado com a vírgula, o ponto e vírgula nas enumerações. Então, isso tem trazido alguns problemas. Então, vamos ficar ligados aí. Eu coloquei primeiro a forma errada. Muitos fatores contribuem para o sucesso da industrialização. Quais são? Os investimentos governamentais em pesquisa e o investimento em educação. Primeiro que ele falou que são muitos fatores. Na realidade, são dois só. Primeira ideia aí. Mas, vamos só falar sobre pontuação. Moçada, se eu apenas elenquei dois elementos, esses dois elementos unidos, ou pela conjunção E, ou pela vírgula. Mas eu não posso colocar vírgula E. Não dá. Aí, eu fiz a reescrita aqui embaixo para você observar. Nós unimos dois elementos apenas com o E. Não vou colocar vírgula. Vamos à frente. Muitos fatores contribuem para o sucesso da industrialização. Agora, o que eu fiz aqui? Antes, eu tinha colocado apenas dois elementos mesmo. Então, eu vou limpar aqui. Atenha-se apenas ao segundo, ao certo. Apenas ao certo. Eu vou marcar de amarelo aqui para ficar melhor. Muitos fatores. Esses muitos fatores aí são dois apenas. Os investimentos governamentais em pesquisa e o investimento em educação. Nós não falamos que só pode ser a conjunção E aí, ou só a vírgula. Não pode nem ser os dois. Beleza. Por quê? Não há divisão interna. Eu tenho aí a união de dois elementos e não há divisão interna. Já nesse aqui, olha só. Há uma divisão interna. Olha só. Eu tenho o primeiro com os investimentos governamentais em pesquisa e desenvolvimento. Olha a divisão interna aqui. Com esse primeiro E aqui, olha. Aqui, olha. Primeira divisão interna, tá ok? E o segundo elemento, errou? O segundo elemento é esse aqui, olha. E, o investimento em educação. Pronto, fechei. Como há dois Es, o primeiro E faz parte da primeira estrutura. E esse segundo E está dividindo os dois, separando os dois um do outro. Ah, para evitar a confusão entre este E e o outro E, se eu quiser, por motivo de clareza, eu coloco a vírgula. Se eu não quiser colocar a vírgula, eu não coloco. Mas, por motivo de clareza, é de bom tom que você coloque. Tá ok? Aí sim, você coloca uma vírgula antes do E. Olha só. Outra estrutura que a gente tem que chamar a atenção aqui. Na teoria dos múltiplos fluxos, de acordo com o Kington, para que uma demanda se torne parte da agenda do governo, deve haver a convergência de três fluxos. Quais são eles? Ah, ele vai citar para a gente quais são esses três fluxos. Olha só. Eu não vou colocar, então, um ponto final. Eu tenho que colocar o quê? Dois pontos, né? Eu coloco dois pontos e coloco um e explico. Coloco outro e explico. Veja bem, então, aqui a dinâmica. Eu vou colocar aqui. Vou marcar para você em amarelo. O primeiro dos elementos, o fluxo dos problemas. O segundo dos elementos, o fluxo da política. O terceiro dos elementos, o fluxo das políticas públicas. Veja aqui, interessante. Eu coloquei aqui o fluxo dos problemas. E aí eu vou dar uma estrutura, um dado como se fosse um dado conceitual. Eu vou explicar o fluxo dos problemas. Eu vou contextualizar aqui, então, olha só. Que consiste em um conjunto de situações que os cidadãos desejam ver incluídas na agenda. Eu não estou explicando o fluxo dos problemas. Esta vírgula aqui está certíssima. Certíssima. O outro, o fluxo da política. E aí ele vai explicar que expressa o consenso construído pela negociação. Opa, esta vírgula aqui é obrigatória. Não está dando um dado conceitual aí? E o outro, o fluxo das políticas públicas. E o que é isso? Que consiste em ideias que competem para ganhar aceitação. Esta vírgula aqui é obrigatória também. Está explicando o elemento anterior. Viu só como é simples? Ele deixou bem separadinho com a vírgula, sua pontuação tranquila. Terror, mas vem cá. Aqui eu tenho uma vírgula antes do E? Não. Isto aqui não é vírgula antes do E. Esta vírgula fecha o que se abriu aqui na oração subordinada adjetiva explicativa, que se encontra intercalada. Só isso. Ok. Agora, já que eu tenho esta divisão interna, já vi que eu coloquei esta vírgula aqui, por exemplo, já vi que eu tenho colocado esta vírgula aqui, se eu tenho divisão interna, eu posso muito bem usar o ponto e vírgula. Tranquilo. O ponto e vírgula é uma pontuação estilística, não é obrigatória. Eu posso colocar, se eu quiser, por motivo de clareza. Está ok? Olha só o próximo. Se eu posso usar, por motivo de clareza, eu não posso abusar. Eu posso usar. Olha só. Se houver divisão interna, eu uso o ponto e vírgula se eu quiser. Se não houver divisão interna, aqui, como aconteceu aqui, aqui não há divisão interna. Vamos ler comigo aqui. O modelo de ciclo de política pública abrange seis etapas. Quais sejam? Identificação do problema, formação da agenda, formulação de soluções, tomada de decisão, implementação e avaliação. Opa, tranquilo. São só expressões, não tem nenhuma divisão interna. Então, eu não posso usar ponto e vírgula aí. Então, eu tenho que colocar o quê? Como a gente fez aqui embaixo, só vírgula. Não há divisão interna. Se não há divisão interna, por exemplo, aqui, identificação do problema é para alguma coisa. Aí, eu poderia colocar ponto e vírgula, ponto e vírgula depois. Ok? Mas é só identificação do problema. Não tem nenhuma divisão interna aí. Eu não vou colocar ponto e vírgula. Vamos à frente. Também o estilo, olha só. São os seguintes. Quais sejam? Fluxo do problema, fluxo das soluções e fluxo da política. Aqui, está pior ainda colocar essa vírgula depois do E. Não vou colocar vírgula após conjunção. E outra coisa, não há divisão interna. Então, eu não posso colocar ponto e vírgula. Eu vou colocar o quê? Vírgula. Fluxo do problema, fluxo das soluções, fluxo da política. Pronto. Só vírgula mesmo. Vamos continuando aqui e observando uma coisa interessante. Olha só. Almeida aponta algumas características da área de recursos humanos quando tratada de forma estratégica. Aí, ele vai colocar quais são, né? Reconhecimento dos impactos do ambiente externo, da dinâmica do mercado, consideração... Opa, ficou estranho o negócio aí. Olha lá. Reconhecimento de quê, terror? Dos impactos do ambiente interno, do externo, e da dinâmica de mercado. Então, você vai notar que reconhecimento é o primeiro núcleo. E aí, eu tenho, dos impactos do ambiente externo, da dinâmica de mercado, são complementos nominais de reconhecimento. Tá ok? São ligados, interligados a reconhecimento. Qual é o outro tronco base? O núcleo base aí, o núcleo. Consideração. Então, tem o substantivo, reconhecimento. O segundo é a consideração. Consideração de todas as pessoas da empresa e integração, que é o último dos três elementos. O último substantivo. O primeiro é o reconhecimento. O segundo é a consideração. O terceiro é a integração. Ah, moçada. Então, é o seguinte. Aqui, há uma divisão interna. Não posso colocar um ponto e vírgula na divisão interna. Eu coloco vírgula. Aqui, eu posso, se eu quiser, deixar o ponto e vírgula tranquilamente, porque há divisão interna. E aí, ele está dividindo certinho. Aqui, os troncos base. Reconhecimento, consideração e integração. Aí, sim, eu posso fazer. É o que nós reproduzimos aqui embaixo. Sem problema. Então, aqui, eu posso deixar a vírgula ou o próprio E, que eu deixei aqui para você observar. Sem problema nenhum. Nove. Estrutura subordinada à oração anterior não pode iniciar novo período. Moçada, é só ler, é só reler o que escreveu para perceber isso. Me ajuda aí. Olha só. Eu vou ler para você observar, hein. Sempre que o judiciário perceber que a administração pública está utilizando a reserva do possível de forma claramente razoável, omitindo-se da realização de expectativas depositadas nela pela coletividade, pode intervir, exigindo a reparação dessa inércia. Ponto final. Parei. Vou iniciar uma nova informação. Principalmente, quando essa eficácia atinge o núcleo consubstanciador dos direitos fundamentais, oferecendo as condições mínimas necessárias a uma existência digna para os indivíduos, falta a minha oração principal aqui. Concorda? Ele está... Se você colocou um ponto final aqui, iniciando nova informação com a oração subordinada adverbial, significa que ela está dependendo da oração principal que vem depois. Ok? Ah, aterrou. Mas peraí, não foi isso que eu quis dizer não, cara. Eu quis, na realidade, mostrar que essa estrutura aqui, ela depende da anterior. Ela é uma estrutura adverbial que ela vai fazer referência anterior. Ah! A estrutura subordinada à oração anterior não pode iniciar novo período. Então, a reescrita fica como? Vou limpar aqui para ficar melhor, né? Olha embaixo aí, ó. Sempre que o judiciário perceber que a administração pública está utilizando a reserva do possível de forma claramente razoável, omitindo-se da realização de expectativas depositadas nela pela coletividade, pode intervir exigindo a reparação dessa inércia. Perceba, principalmente, quando essa eficácia atinge o núcleo consubstanciador dos direitos fundamentais, ofendendo as condições mínimas necessárias a uma existência digna para os indivíduos. Olha só, retomou a informação anterior. Está vendo só? Retomou não. Dependeu da informação anterior. Por isso, eu coloco vírgula e não ponto final. Mas aí, você me falaria o seguinte, espera aí, Terror. Você não fala com a gente para caramba que a gente não pode colocar uma frase longa como essa daqui, ó. Olha só a frase aqui, ó. Uma frase com cinco linhas. Está bem grande, né, Terror? Então, você corrigiu um problema aqui, né, com esse daqui, ó, colocando a vírgula, mas você me traz outro porque você deixou com que a minha frase ficasse longa demais. Beleza. Aí, eu tenho outra proposta. O que você pode fazer? Eu posso reiniciar a informação aqui, mas colocando uma oração principal que recaptura a informação anterior. Com a palavra isso, por exemplo. Isso pode ocorrer, aí eu tenho a estrutura subordinada a essa aqui anterior e essa aqui retoma anterior também. Está ok, ó? Isso pode ocorrer, principalmente quando essa ineficácia atinge o núcleo consubstanciador dos direitos fundamentais, ofendendo as condições mínimas necessárias a uma existência digna para os indivíduos. Moçada, colocando isso daqui, ó, acabou o problema, né? Colocando isso aí, sem problema algum. Então, é só ficar ligado. Se eu inicio uma nova informação e eu quero colocar um período composto, eu tenho que ter oração principal e oração subordinada a ela. Ok? Cuidado com isso. Outra, quero chamar a atenção muito. Muita gente inicia período com gerúndio. Você pode até iniciar período com gerúndio. Porém, ele tem que ter uma subordinação de uma oração principal que vem posteriormente. Envolvendo múltiplos atores institucionais, vírgula, falta aqui a oração principal, cara, não tem jeito. Ah, tem ruim. Peraí, cara, eu errei. Eu queria mesmo retomar, né? Na realidade, a subordinada é a oração principal anterior. Ah, é isso que você quer? Ok, então vamos colocar aí bonitinho. Agora sim, ó. Esse enfoque pluralista envolve prevenção e remediação das vulnerabilidades sociais, podendo ser exemplificado no programa Bolsa Família, que viabiliza uma remediação na dificuldade socioeconômica, ao mesmo tempo que trata da prevenção da saúde e do estímulo da educação, envolvendo múltiplos atores institucionais. Opa! Realmente, ela é subordinada à informação anterior. Coloca uma vírgula, fica tranquilo. Mais uma. Mesma estrutura. Terror, essa estrutura de verbal aqui está errada? Sim. Eu tenho uma oração subordinada de verbal conformativa aí. Se ela iniciou um período, significa que a oração principal dela está depois. Pronto, é isso. Conforme eu amparo a súmula 6 do TST, cadê a minha oração principal aqui? Ah, terror, pô, esqueci, cara, olha só. Na realidade, ela é subordinada à informação anterior. Opa! Forma de corrigir isso, é fácil. Coloca uma vírgula no lugar ali, Aí, certinho. Na equiparação salarial, caso a empresa não possua quadro de pessoa organizada em carreira, quando o trabalho for igual, conta-se o tempo de serviço da função e não no emprego, conforme eu amparo a súmula 6 do TST. Aí sim, está certo. Mais uma. É possível a equiparação salarial de Pedro e Miguel, conforme vai lá, se ambos desenvolvem trabalhos intelectuais similares. Ponto final. Ó, pausa maior. Ponto final. Continuando agora, iniciando uma nova estrutura. Desde que a diferença de tempo de serviço na função entre eles não seja superior a dois anos, cadê a minha oração principal que estava aqui? Não está aí, né? Ah, aterrou. Desculpa. Esse negócio aqui, na realidade, ele depende da informação anterior. Opa! Então, forma de corrigir isso daí, tira o ponto final e coloca uma vírgula. Aí, ó. É possível a equiparação salarial de Pedro e Miguel, conforme o artigo tal, se ambos desenvolvem trabalhos intelectuais similares, desde que a diferença de tempo e serviço na função entre eles não seja superior a dois anos. 10. Estrutura subordinada não pode ficar isolada no período. Ah, cara, muita gente faz isso, né? Coloca só no início. Ela esquece de colocar uma vírgula aqui, ó. O que ela faz? Olha só, eu vou ler o período isolado, tá ok? O que a gente viu anteriormente, que ficava depois, ó, depois a oração ficava depois e paradinha lá, ele coloca no início. Aqui, ó. Antecipado. Cara, se a estrutura de verbal estiver antecipada, você tem que colocar vírgula, né? Ponto final. Vou ler essa estrutura aqui. Basta reler pra você perceber o erro, né? Conforme o caso fático de Miguel e Pedro, que são atendentes trabalhando no mesmo café bistrô, ponto final. Ponto final, cara. Não. Tem que ter o quê? Vírgula aí, cara. Conforme o caso fático de Miguel e Pedro, que são atendentes trabalhando no mesmo café bistrô, vírgula. Miguel não recebe um vencimento similar a Pedro, assim é sensado. Bom, meus amigos, então esse é o primeiro vídeo que a gente tem pra conversar com vocês. A gente vai lançar outros também ao longo do nosso curso, simplesmente pra gente poder trabalhar esses vícios gramaticais, pra poder deixar bem tranquilo. Outra coisa. Poxa, tá afim de tirar mais algumas dúvidas? Quer que eu coloque alguma coisa a respeito de uma dúvida gramatical dentro da estrutura de discursivos? Por favor, não vou ficar resolvendo questões de parte objetiva, porque senão, tira totalmente o foco nosso, né? Aí, ó, manda um WhatsApp pra gente aqui, tá aqui, tá na nossa tela aqui, manda um WhatsApp pra gente, terror, dá pra você, no vídeo que você for comentar de microestrutura, dá pra você falar sobre tal coisa? Aí eu vou lá e faço um videozinho pra vocês, especificamente pra vocês, pra você ter uma noção melhor e ir muito bem na sua prova. Tá ok? Um grande abraço, até mais, e a gente já já vai se encontrar em outros vídeos. Tudo de bom. E aí, e aí, e aí, Obrigado.